O preço do tomate e da batata ficou até 53% mais barato em fevereiro. É o que revela o terceiro boletim pro-orte de comercialização de hortifute grangeiros nas Seasas. O levantamento aponta que a diminuição das chuvas nas principais zonas produtoras foi a responsável pelo aumento da oferta e da qualidade destes produtos. Espírito Santo e Recife foram os estados que registraram os menores preços.